Vem bailar e vem dançar e mexe o corpo Bom demais, tendo me atingir o humor em mim Se pegar e abraçar, te encher de beijos Só não é normal, você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar e mexe o corpo Bom demais, tendo me atingir o humor em mim Se pegar e abraçar, te encher de beijos Só não é normal, você diz que vai embora